O giló é fantástico. O giló tem um poder, cara, de assim, de... Eu fico imaginando em pôr aí, em propor a ela alguma coisa, assim. Ah, Jânio. É, porque o giló chips. Tu imagina isso. É muito... Ah, eu odeio o giló. Cara, tu comendo o giló chips, vai pirar, mano. Não, o giló fritinho, né, Elie? Não, mas o dela é especial. E a ideia era justamente de casar com as comidas de samba, que é a comida dos autores. Por exemplo, a rabada da família do seu Manassé, autor de Quantas Lágrimas. O giló é a viúva do Luiz Carlos da Vila, do grande poeta Luiz Carlos da Vila, que é a Jane. Tem o peixe da Tia Nira, aquela que é o Laçambaca, a Bengala. O pai dela era... O seu monarco sempre contava isso. O meu xixi era um peixeiro com o seu monarco. E eles não conseguiam vender o peixe, enquanto o seu jaburu, que era pai da Tia Nira, não vendesse. Porque ele escolheu o peixe tão bem, porque as pessoas não queriam comprar do outro peixe. Tinha que comprar o do jaburu primeiro. Isso no mercado municipal da cidade, que era lá. Só que o entorno, que é muito importante, porque a Feira da Zé Bás não traz só renda para as mulheres. Traz para o entorno. O entorno não tem entendimento. O cara quer vender o churrasquinho. Você vai perdendo o conceito. Traz para a Fácil da Zé Bás'.